E aí galera que curte o canal, vamos ver agora um trem vazio descendo o final da Pirambeira margeando aí até a cidade de Tumirim na Rota do Calcário E se a gente acender esse celularzinho, todo mundo acender o celular, aí a galera vai filmar vocês Vai passar no telão, vai passar no mundo inteiro, hein? Hoje é preciso te encontrar de qualquer jeito Tem que ser das obras de nova caminhada, depois do dia no mar Olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje é preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje é preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me passe Sente alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que o suco causa toda tua insônia Eu faço tudo errado e sempre Sempre Hoje é preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Feliz Hoje é preciso灯 sua Beyoncé Frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo mesmo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Com qualquer souvenirs Não 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 Sozinho Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo, hoje eu preciso ouvir sua fé Ouvir você se virar e dizer que eu vou fazer um jovem Eu amo o real do século, século, século Hoje eu preciso ouvir você Com qualquer um cor, com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje, só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Muito obrigado galera, muito obrigado de verdade Muito obrigado 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 Obrigado